O que me traz aqui hoje, senhor presidente, senhores e senhores deputados, é a questão do aeroporto de Jiparaná. Eu estive ontem com o deputado Marcos Rogério, conversando com ele, deputado federal, que também tem se empenhado nessa luta de buscar a solução para o nosso aeroporto, inclusive encaminhou um ofício ao diretor do DR, o coronel Caetano, solicitando informações sobre o que ficou acordado com a empresa Azul, numa reunião que estiveram em Campinas, o deputado Marcos Rogério, o chefe de gabinete do senador Assir e o pessoal do DR aqui, para que a Azul pudesse iniciar um voo agora, dia 1º de novembro, um voo com avião jato, saindo de Jiparaná. Na época, e eu gostaria de ler aqui, senhor presidente, o ofício do deputado Marcos Rogério, cobrando informações, cobrando informações do diretor do DR, senhor diretor, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito informações a respeito das providências tomadas por parte deste órgão para garantir o retorno do voo jato, a partir do dia 1º de novembro de 2015, no aeroporto Zé Coletis de Paraná. Conforme a ajustada em reunião na sede da empresa Aérea Azul, em São Paulo, as pendências do aeroporto seriam sanadas dentro do prazo de 30 dias, a partir daquela reunião. Já estamos com 40 dias. Considerando que o prazo já extrapolou e o fim do mês se aproxima, solicito informações a respeito da entrega do equipamento raio-x, mudança de categoria operacional VFR para IFR e esclarecimento sobre o andamento do curso para os profissionais que atuam no aeródromo. Agradeço a atenção e aguardo o pronunciamento para fazer contato com a companhia IANAC para providência do nosso voo. Deputado General Marcos Rogério. Hoje eu estive reunido na parte da manhã no DR, estive reunido na parte da manhã no DR com o Silvanildo, que é o diretor administrativo operacional da questão de aeródromos do DR, com a Mayara, que é a diretora financeira, e com o doutor Reinaldo, procurador. E ali expus para ele o meu descontentamento, principalmente com o Silvanildo e com a diretoria do DR, pelas informações que nos passaram, deputado Lazim, e que não acontece. Esse raio-x já era para ter chegado há 40 dias, segundo eles. Foi sair de lá dia 10. E eu falava, a cada informação, não vou falar mentira, que é uma palavra muito forte, mas a cada informação, deputado Delaney, errada, que o DR nos passa, nós repassamos para a sociedade. E aí ficamos nós, aí sim, por mentirosos. Então, um órgão como o DR tem que dar as informações para nós, a partir do momento que tiver a certeza que isso vai acontecer. E a sociedade, a população de Parnai, da região central do Estado, já está cansado com esse negócio, vai resolver, vai resolver o aeroporto e verdadeiramente não se resolve. Obrigado. Obrigado.